Houve um fluxo maior de apoio financeiro e de apoio em material bélico para alguns grupos rebeldes, que por sua vez também foram capazes de se coordenar melhor, por exemplo, na região sul da Síria. Isso eu não estou dizendo que eu estou valorizando que eles se coordenaram, o que eu digo é que eles tiveram mais condições de ter alguns sucessos militares por causa dessa melhoria da coordenação. O nosso apelo da Comissão é que os Estados, em vez de apoiarem um lado ou outro, que invistam mais tempo em termos da diplomacia, para por fim essa guerra. Só uma negociação diplomática vai por fim essa guerra. E o que nós dissemos no Conselho de Direitos Humanos, o que a Comissão constata é uma profunda falência da diplomacia internacional no caso de respeito a terminar o conflito da Síria. Há um desespero muito grande por parte dos refugiados, há mais de 12 milhões de deslocados internos, alguma ajuda humanitária foi possível, mas a curto prazo eu não vejo nenhuma possibilidade de melhoria. Eu acho que é melhor ser realista para, dessa constatação, estimular o esforço da comunidade das nações e serem mais eficientes. O reporte da Comissão permanece muito imbalanced e biasado em termos de tentar alcançar um único objetivo, que é acusar o governo da Síria de cometer violações dos direitos humanos. É isso, em momentos, quando se torna quase uma olhada para as massacres cometidas por organizações terroristas como al-Nusra e Daesh em diferentes partes do país, e torna completamente uma olhada para o papel que jogou por países espontos esse terrorismo e apoiam ele. Até agora, nós não fomos convencidos por por que a Comissão está insistindo não chamar esses países e mantendo eles responsáveis por sua apoio ao terrorismo. Claro, para vocês, como Brasileiros, o trabalho da Comissão é que a Comissão permanece um interesse específico, desde que está dirigido por um nacional brasileiro, mesmo que não representa realmente a relação excelente que temos com o Brasil, e nossas expectativas altas do Brasil e dos cidadãos brasileiros. a Comissão, a Comissão, a Comissão, a Comissão.